Olá! Seja muito bem-vindo ao You Can Do It! Aqui sim, é o canal certo para você turbinar o seu inglês e aprender de forma fácil e definitiva. Eu sou o Hudson Mazorana, o seu professor de inglês. Na aula de hoje, vamos aprender a se despedir de alguém. E se você acha que este é um assunto básico, fica comigo até o final do vídeo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender e aprender alguma coisa nova. Fica antenado! Está no ar! You Can Do It! Vamos começar com o jeito mais formal de falar adeus, que é Farewell. Farewell. Muito usado em filmes. Raramente você vai ver isso na vida real. Mas nos filmes isso é muito usado porque é um adeus mais dramático, mais prolongado. Uma outra forma mais formal é Have a good day. Tenha um bom dia. Have a good day. Ou então, Have a good evening. Tenha uma boa noite. Have a good evening. Lembrando que quando alguém te desejar um Have a good day, você vai responder. Thanks. The same to you. Obrigado. Te desejo mesmo. Ou então, Thanks. You too. Obrigado. Você também. Temos também o Take care. Take care. Eu uso bastante isso no final dos meus vídeos. Significa se cuida. Take care. Agora vamos para outras formas mais informais. Have a good one. Esse good one significa qualquer período do dia. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Have a good one. See you later. See you later. Te vejo mais tarde. É bem comum também. Agora eu vou te ensinar um jeito mais informal do que See you later. Catch you later. Catch you later. Tem o mesmo significado, né? Te vejo mais tarde. Só que é mais informal. Catch you later. Você também pode usar Peace. Peace. Que é paz. Usado bastante pelos jovens. Se você quiser dizer fui, I'm out. I'm out. Fui. I'm out. Sabe quando você está no telefone e você quer encerrar uma conversa? Tá bom. Então tá. Alright then. Alright then. Então tá. See you tomorrow. É uma outra forma. See you tomorrow. Te vejo amanhã. See you tomorrow. Agora, se você quiser se referir a um dia específico da semana, você precisa dizer see you on e depois fala o dia da semana. Por exemplo, te vejo no sábado. See you on Saturday. Te vejo na segunda. See you on Monday. Por acaso, você sabe os dias da semana em inglês? Vamos aprender. Monday. Segunda. Tuesday. Terça. Wednesday. Quarta. Thursday. Quinta. Friday. Sexta. Saturday. Sábado. Sunday. Domingo. Eu sempre costumava, gente, cantar uma musiquinha com as crianças, né? Que é mais ou menos assim. Monday é segunda. Tuesday é terça. Wednesday é quarta. E quinta como é. Thursday é quinta. Friday é sexta. Pro fim de semana temos Saturday Sunday. Pro fim de semana temos Saturday Sunday. tchau. Tchau, 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 e também pode ser usado quando você está de saco cheio e quer mandar a pessoa para aquele lugar. Goodbye. Tchau. E temos também o bye-bye. Bye-bye. O bye-bye, ele pode soar um pouco irônico às vezes ou infantil. É isso, gente. Deixa o seu like para mim. Deixa o seu comentário. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. That's all. É tudo. I'm out. Fui. Take care. Se cuida. Bye. Bye.